Para cada um presente, desejo felicidade Eu peço a Pai de bondade, Deus eterno e verdadeiro Deixe eu entrar na cidade, meu amigo já de doutorneiro E da pessoa ilustre, doutor Oswaldo Teireiro Esse peço hospitaleiro, do prédio paraibano Que linda festa com vida, cavaleiro pernambucano Que pena que essa festa só existe uma vez morando Esse é a nossa grande cavalgada Em sua décima sétima cavalgada em Alagoa Grande Realização Sindicato dos Produtores Rurais de nossa cidade Cooperativa de Obinocultores da Paraíba Prefeitura Municipal de Alagoa Grande Na pessoa do nosso ilustríssimo prefeito Antônio Sobrinho É isso aí, meu amigo ceguinho Graças a Deus e Nossa Senhora da Boa Viagem Já estamos chegando, adentrando aqui próximo à imagem E vamos aqui passando, lembrando da nossa cavalgada passada Coisa linda, olhe para trás, após o mini treino Você já consegue ver os nossos cavaleiros e Amazonas Prestigiando o nosso vento, lindo, lindo, lindo E aqui nós vamos pedindo, Nossa Senhora da Boa Viagem Abençoai a nossa linda cavalgada Abençoai todos os cavaleiros e Amazonas Que aqui fazem presente E vamos juntos nessa linda rota pela estrada Ela é ali, seria impossível fazer uma fila de três Quando der uma passega em Belém Uma fila de três deve passar, deve passar A multidão imensa, grandiosa Como hoje, esperamos E agora, o nome desse E os seus organizadores Lá que eles sonham A gente tem Os seus amigos Ainda que estão 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 Música 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 Música